DJ, 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 Vila! O que lançou? Essa virou hit! Essa virou hit! Essa virou hit! Ô, DJ, ô, DJ, Hotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirotirot SVTirotirot. É, mas seu palhaço! Vem, 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 cucuzinho e cachochota Se entrar na oca o índio mete a piroca Se entrar na oca o índio mete a piroca Se entrar na oca o índio mete a piroca Não fale o teu complexo, Erci Não fale o teu complexo, Erci Não fale o teu complexo, Erci Vem, 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 cucuzinho e cachochota Vem, 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 cucuzinho e cachochota Se entrar na oca o índio mete a piroca Se entrar na oca o índio mete a piroca Vem, vem, cucuzinho e cachochota Vem, vem, cucuzinho e cachochota Vem, vem, vem Mm ... Abertura